E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A contração, ela tem um pico, né? Ela começa, geralmente, né? Geralmente ela começa mais fraca, com uma intensidade fraca. A gente sente ele bem baixinho, bem próximo de onde está a cabeça do neném, ele está de cabeça debaixo. E ela vai se espalhando pelo útero, no baixo do útero, ela vai se espalhando até ela chegar nas costas. As minhas começaram hoje de manhã já engobando tudo isso. Começa ali embaixo, já passa para as costas bem rápido. É uma contração diferente das outras partes. E está em uma intensidade forte, assim, o útero está contraindo bem. E a cada cinco minutos, então... Esse fraca aqui está muito bom. Parece uma rocha. Parece uma rocha. E eu estou precisando sentar para fazer essa respiração diafragmática. Mas eu também estou vendo um pequinho. Onde eu mando o ar lá para baixo para dar espaço para o útero, tá? O ideal seria que quando as contrações comecem, eu consiga fazer uma respiração leve e acelerada. E está ardendo minha língua. Mamãe, pega açúcar. Ai, eu quero meu açúcar também. Tá bom, eu explico depois. Vou comer gelatina. Já estou com 5 para 6 centímetros. Contrações boas. Obrigado. Pão do Japão aqui, eles me deixam comer, imagina, ficar com fome, né, ficar com fome paparim, ai, obrigada, obrigada, meu deus. Muito bom. Maria Clara nasceu às 5 e 8 da tarde, a minha moreninha linda do choro suave. Oi pessoal, as primeiras horas de vida fora da barriga da mamãe, estamos aqui, acabei de dar mamar, são quase 11 horas da noite, ainda não fez nenhum cocô, estou apaixonada. Primeiro café da manhã, eu adoro esse café da manhã daqui, croissant, salsichinha, queijo, vamos ver o que que é isso aqui. Ali tem uma laranja, né, eu gosto daquela laranja, tem gente que não gosta, eu gosto. Uma sopinha de cogumelo. Opa, tem alguém espirrando, enquanto eu como tem alguém ali, ó. Mamou? Tá quietinha lá. Bom dia, é dia 8 aqui, levaram a Maria Clara pra pesar, ver como que tá a ecterice e tudo mais, eu acho que vou lavar os cabelinhos dela, porque aqui não toma banho assim, ah, nasceu e toma banho e esfrega, né, então eu espero, é no terceiro dia, se eu não me engano, que ela vai tomar um banho inteiro, então eu só vou lavar um pouquinho o cabelinho, porque tem ainda, né, o verniz, então eu vou aproveitar e tomar um banho. A enfermeira veio checar, o sangramento tá ok, o útero tá bem, então eu pedi pra ela ficar um pouquinho mais com a Maria Clara enquanto eu vou tomar um banho e vou mostrar pra vocês como que é. Bom, eu trouxe tudo dentro da minha mala, né, o que eu precisava, vou mostrar pro meu super sutiã maravilhoso, e meu pijama de velha que eu comprei. E vou me maquiar, né, porque a pessoa está bem, né, a pessoa está bem. São meio dia e vinte, hora do almoço, almoçar enquanto a pequena tá ali, tá acordada, mas tá de barriga cheia, fraldinha trocada, depois eu vou mostrar o quarto pra vocês, tá? Então, a Maria Clara nasceu ontem, dia sete, ontem de tarde, fiquei lá embaixo até umas oito horas, subi pro quarto depois das oito, então praticamente nós, eu só agitei minhas coisas no quarto e fui dormir. Então, hoje eu vou mostrar o quarto, né, esse aqui vai ser editado pra colocar no YouTube. São quatro e quarenta da tarde do dia oito, e eu fiz uma soneca. Uma mãe recém-parida fez uma soneca. Aproveitei que a pequena tava fazendo soneca, olha lá, ela acordou e dormi junto com ela, gente, há coisas na vida que não tem preço, né? Mas agora eu vou mostrar o quarto pra vocês que eu prometi. Um quarto que eu adoro, bora ver? Começado o começo, né, que é a porta, vou absorver um choro, esse é o meu look maravilhoso de pijama, estou descalço porque eu tava com muito calor, né, o quarto tá quente, não se preocupem, tá? Então, temos esse espelho grande, pra recém-parida ver o tamanho que tá o bucho ainda, o meu tá grande, dá pra ver, né, mas eu vou perder. Aqui na entrada, olha, a gente tem essa garrafinha, é uma garrafinha que esquenta água, né? Gente, mas esquenta água, assim, numa velocidade de recorde, são segundos, depois eu mostro. Você põe a água, ferve rapidinho, eu vou mostrar. Tem esse guia aqui, né, pra mamãe e bebê, esses aqui são os pãezinhos café que o Mário deixou pra mim, esse é um kit salva-vidas, né, porque vai que acontece alguma coisa, então temos um kit salva-vidas aqui. Esse negocinho é uma geladeira, parece um armarinho, mas é uma geladeira, ó, aqui, ó, uma geladeira pequenininha, só guardei a minha gelatina e um queijinho, só estou eu aqui, né, eu não como muito essas coisas assim durante o dia, a comida daqui me basta, mas tá aí, né, temos aqui o sofá, esse aqui são algumas explicações sobre TV, ar, Wi-Fi, temos Wi-Fi. O sofá-cama, é bom, meu marido quando vinha dormia aqui, né, agora em tempo de pandemia não pode mais, essa é aquela almofada que tem uma bolinha aqui dentro, quando a mulher dá a luz, se ela tiver com alguma laceração, então ela usa, né, temos essa mesa que é onde eu faço as minhas refeições, ele deve tomar um café da tarde agora há pouco, vou fazer um chazinho pra mim, ganhei, olha que bonitinho, essa é a poltrona, queria uma dessa em casa, vou mostrar aqui, ó, temos aqui um chá de Londres, muito chique, um chá de maçã, tá alguém chorando, e laranja, deixa eu fazer um de laranja, bem gostosa, deixa eu pegar a minha pequena, vamos lá, e de malia, será que você fez xixi? Vamos ver se fez xixi? Oi, oi, a mamãe tá aqui, não, tá procurando, né, que é mamãe. Olá, já é um novo dia, hoje é dia 9, não terminei ontem, né, acabei que fui fazer outras coisas, parece que não, mas eu tô ocupada aqui também, então vou terminar de mostrar o quarto pra vocês, eu tinha nessa poltrona, aí eu mostrei meu chá, olha, acabou de chegar meu chá da tarde, eu mostrei pra vocês ficarem impressionados como é bonito, como que é delicado, né, eu também fico, gente, fico mesmo, olha, até, até o cuidado de uma bela xícara, isso aqui é água quentinha pra mim fazer o chá, maravilhoso, né, então acho que eu tinha mostrado o varalzinho, nossa, meu lixo, né, purificador de ar, até as cortinas elas são bonitas, assim, eles também se preocupam em ter um quarto bonito, né, não somente bem arejado, mas um quarto que seja agradável de ficar, eu adorei a decoração, bonita, né, olha essa cortina, linda, então tem a televisão, que, não, não assiste TV, né, mas tem uma TV de um tamanho bom, opa, olha meu pelo, esse aqui eu ganhei, ganhei, entre aspas, né, veio um kit, então, se precisar guardar alguma coisa que tem, os controles, outra TV ali, é, se alguém quiser falar comigo, é que essa mesinha, ela também, pode, eu posso virar ela e usar pra comer, né, então tem a minha cama e posso trazer ela pra cá, e aqui tá a minha galera, né, ele é o umbigo da neném, que tá secando ali, esse é o ganho do Marcelo, meu irmão, esse é o fixo, que eu tenho ela de casa mesmo, na verdade, das crianças, né, trouxe o meu turno pra rezar, e a minha Nossa Senhora, que sempre me acompanha nos partos, sempre, né, então a visão, vou mostrar pra vocês, mostrar a vizinhança, o Japão, como que é, a gente não tá um dia muito ensolarado, ainda, ainda tá bem frio, bom, essa aqui é a minha cama, né, um colchão bom, um edredom bom, tá meio bagunçado, tava aqui trocando o neném, mas esse aqui é pra não sujar, né, esse aqui é o descartável, essa aqui é a manta que eu trouxe de casa, que a mamãe deu, tão fofinha, tão fofinha, esse aqui, se precisar falar com alguém lá, eu aperto aqui, ali eu tenho a luz, deixa eu mostrar essa luz, eu gosto dessa luz, vamos lá, é uma luz que eu queria ter em casa, sabe, que, olha lá, tá vendo, são essas pequenininhas aqui, dá pra regular bem, vamos ver se vai, ó, se eu subo, clareia, aí se eu abaixo, então quando a gente vai dormir, pra não ficar assim um breu, um breu, um breu, eu deixo um pouquinho, assim fica muito bom, né, então tem aqui esse controla luz, ar-condicionado, né, aqui tem essa luz também, eu tô indo, minha picheja, eu tô indo, eu tô indo, minha picheja, eu tô indo, minha picheja, eu fico conversando, né, atrapalhando o sono de beleza do meu amor, deixa eu dar cola, aqui, ah, meu Deus, é muita boniteza, não aguento, não, então vamos terminar de mostrar o quarto com a mãe, vamos, então tem essa luz aqui também, e tem uma luz ali atrás, eu não vou acender agora, mas tem uma luz ali atrás, essa bolsa aqui é uma bolsa que vem com um kit, né, ops, ops, liga, aqui, ó, ó, esse aqui é o sensor, ó, esse carrinho aqui tem sensor, então quando eu tiro o neném, eu tenho que desligar ele, senão ele fica apitando, e quando eu coloco eu ligo, então o neném fica aqui nesse bercinho, tá, eu tenho que trazer essas toalhas de casa, esse aqui é da, da maternidade, né, é, eu ganho então esse kit aqui que vem absorvente pra mim, fralda para o neném, né? A fralda eu estou usando e vem um botãozinho para limpar o bumbum também. Tenho aqui esse armário com a roupa que eu vim e a roupa que eu vou sair também. Roupa suja que eu vou levar, a mala da maternidade. E ele tem gavete se eu precisar guardar alguma coisa, né? Oh, meu Deus. Depois eu vou mostrar a roupinha que eles me dão para usar o neném. Ela está com essa roupinha. Parece que ela está com a mesma roupinha desde sempre, mas não é. É que são todas iguais. É um kimoninho branco, bem legal. Vou mostrar para vocês. Mostra. Essa é a fralda, né? Que eu usei. Bom, temos aqui então duas portas. Essa e essa. Essa aqui é... Deixa eu abrir aqui. Vai para lá, carrinho. Essa aqui... É a do chuveiro. Olha nós ali. Então, temos aqui a luz. Essa é a minha pia, né? Tem um pouco de maquiagem ali. Esse escova-dente eu ganhei aqui, né? Então, o secador de cabelo é daqui. Escova eu ganhei aqui também. E um espelho bem bom, né? Vou criar um desse tamanho em casa. E aqui é o chuveiro. Mostrei lá no Instagram. Vou mostrar aqui, porque esse vídeo não vai para o Instagram. Então, colocou o secador. Está falando para apertar ele. Então, ó. Temos esse chuveiro. Esse chuveirinho aqui. E esse aqui também sai água. Dá para fazer massagem, tá? Ganha ali champuzinho. Que nem tal que eu estou usando mesmo, tá? Tem esse espelho grande. E se me sentir mal, eu posso sentar aqui, ó. Tem esse espaço aqui. E caso eu me sinta realmente mal e eu preciso de ajuda, eu aperto esse botão laranja e vem alguém me socorrer, né? Então, esse banheirinho, bola. Tá, beijinho. Cordeira rosa. Eu gosto daqui porque é tudo rosa. Então, esse é o banheiro de tomar banho, né? Agora vamos para lá. Saindo, temos aqui essa outra porta, eu abri. E aqui é um sanitário, né? Simplesinho. Sanitário. Mas tudo bem limpinho, né? Adoro. Então, esse é o quarto, né? Eu gosto muito daqui. Deixa eu ver se eu vou rodar comigo. Então, ó. Temos ali o berço do neném com o armário. A cama, né? Uma janela. TV, outra janela. Aí a parte do sofá aqui, né? O sofá, poltrona, né? E aqui é a entrada. Então, a gente chega aqui, ó. Deixa eu tentar ampliar aqui o negócio. Prum! Ah, ficou legal assim. Então, esse é o quarto. Lindo, né? Eu acho lindo, lindo, lindo. Para mim, é um grande privilégio ficar aqui. Sinto muito bem cuidado. Muito bem aconchegada. E a neném fica bem também. Apesar de ficar com saudade das crianças, né? Porque tem o Peter que é pequenininho. Todos são pequenos, né? Aqui, mais velha, tem seis anos. Todos são pequenos. Eu fico com saudade deles. Mas é um momento, assim, de descanso para mim, sabe? Porque aqui eu não preciso cozinhar. Não preciso lavar roupa, né? E trazem comida. Eles têm uma comida muito bem preparada. Eles cuidam do umbiguinho do neném. E a gente fica aqui. Oh, meu Deus do céu. Não existe nada melhor nesse mundo. E a gente fica aquecendo bem cuidado. E eu consigo aproveitar o recém-nascido nesses primeiros dias. Que em casa a gente sabe que é bem puxado, né? É cola aqui, cola ali, dá banho nas crianças, lava roupa. Querendo ou não, a mãe não para. Então, mais uma vez, eu sinto que é um privilégio para mim ficar aqui. O normal é ficar cinco dias, né? Mas eu sempre busco sair com quatro. Assim, o quanto antes possível para mim ver os outros meninos. Espero muito que vocês tenham gostado de ver como que é aqui esse quarto no Japão. Para quem vai perguntar, eu sei o que vai perguntar. É uma clínica particular, sim. Mas no Japão, o sistema de saúde é diferente do Brasil. Então, mesmo que uma mulher ganhe neném em um hospital público, ele não é totalmente gratuito. Os pais têm que desembolsar uma parte. O governo, ele... Aí fica com uma grande parte do parto. Grande parte mesmo. Mas mesmo assim, os pais acabam tendo que pagar também uma parte extra. A diferença é que em uma clínica como essa que eu estou, isso é mais caro, né? Do que em um hospital público. Mas é o atendimento... Tá sonhando. O atendimento é bom. Assim, o cuidado é... Em geral, é muito bom. Não quero dizer que é tudo perfeito. Ai, no Japão é perfeito, maravilhoso. Não acontece nada de ruim. Acontece, né? Cada médico é médico. A gente pode encontrar pessoas de vários tipos. Mas em geral, é um bom atendimento. Assim, um cuidado especial com a mãe e com o bebê. Tá? Então, essa é a minha... A minha, né? Esse é onde eu ganhei neném. Todos os meninos nasceram aqui. Tá? Na clínica Yamada de Nishio. Muitas brasileiras têm neném aqui. Eu, graças a Deus, sempre fui muito bem tratada. Então, não tenho do que reclamar. As brasileiras que trabalham aqui são... São muito vozinhas. Sou muito fã delas. Especialmente da Margarete. Depois eu vou ver se eu filmo ela dando banho no neném. E eu gosto muito daqui. Realmente maravilhoso. E aí, gostaram? Contem pra mim o que vocês acharam. Sei que a realidade no Brasil e em outros países é muito diferente, né? E... Bom, vamos rezar, né? Porque o maior número possível de mães possa ter um cuidado no parto e no pós-parto. Tá bom? E conto o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Enquanto isso, eu vou curtir na minha pequena aqui. Se você não me acompanha no meu Instagram, vai lá que eu tô postando mais coisas, tá? Bem...